Você sabia que o Irã e os Estados Unidos já lutaram por 9 horas? Em 14 de abril de 1988, a fragata de mísseis guiados USS Samuel Roberts sofreu graves danos ao atingir uma mina submarina no Golfo Pérsico. Os Estados Unidos descobriram que a mina foi desenvolvida no Irã. O problema é que o navio estava em águas internacionais, e aquela mina não poderia estar ali. Então, naquelas águas faltava liberdade e democracia, obviamente. Os americanos responderam com a Operação Praying Mantis, um esforço para desativar a marinha do Irã e torná-la menos perigosa para as rotas marinhas internacionais. As forças navais dos Estados Unidos iniciaram uma série de ataques sincronizados durante o curso da operação. A fragata iraniana Shahan foi gravemente danificada após entrar em contato com o USS Rainwright. A ala aérea do USS Enterprise aniquilou o navio de guerra iraniano Joshan, e muitos barcos menores em um ataque aéreo coordenado. Até uma plataforma de petróleo iraniana, que tinha sido utilizada para fins militares, foi destruída. Contudo, isso não se transformou numa guerra total entre Estados Unidos e Irã...